E aí pessoal, Atilho falando! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o NS Panel Pro, que é o mais novo lançamento da Sonoff e é uma central multifuncional para casas inteligentes. É um dispositivo recheado de tecnologia e nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Mas antes, vamos fazer aquele convite, né? Se ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente. Vamos lá? Como dito na abertura, este é o vídeo review do NS Panel Pro, que é uma central multifuncional para casas inteligentes. Mas o que uma central multifuncional faz? Ele é um dispositivo que consegue centralizar todo o controle dos dispositivos de casa inteligente através da tela que ele possui. E você vai conseguir controlar todos os dispositivos, tipo lâmpadas, tipo tomadas, interruptores, sensores e até câmeras. E esse dispositivo aqui não se limita apenas ao controle dos dispositivos em si. Ele também consegue controlar todas as cenas criadas dentro do aplicativo. Então isso confere a ele uma flexibilidade enorme. Nem sempre a gente tá lá com o celular na mão ou quer ficar controlando dispositivos por comando de voz. Com um dispositivo desse daqui você vai ter o controle total da sua casa através de toque. Mas um ponto muito importante a se observar. O NS Panel Pro, ele é um dispositivo da Sonoff e roda apenas dentro do EW-Link. Então você somente conseguirá controlar os dispositivos que são do sistema EW-Link. Se você é usuário do sistema TUI e quer um dispositivo similar a esse daqui, eu vou deixar o vídeo review que eu fiz já de um dispositivo desse na descrição do vídeo. Confere lá que vale a pena. Além de conseguir controlar os dispositivos e cenas dentro do aplicativo EW-Link, ele tem uma característica muito legal, o NS Panel Pro. Ele atua como uma central de alarme inteligente. Todos os sensores ZigBee que estiverem instalados no gateway interno dele poderão trabalhar aqui, nesta função aqui, que é a função de segurança. Quando eu ativo o sistema, se algum dos sensores detectar movimento ou abertura, se for um sensor de porta ou janela, vai disparar o alarme aqui. E ele toca um alarmezinho interno. O buzzer que ele tem não é muito alto, mas é audível. E além disso, também chega a notificação dentro do celular. É uma função bem legal que o NS Panel tem. Além disso, ele também tem uma característica muito legal. Ele consegue acessar câmeras, é isso mesmo. Eu estou com uma câmera aqui no ambiente, eu vou colocar ela aqui para mostrar para vocês. Colocando aqui a câmera, ele consegue pegar as imagens daquela câmera que está ali no fundo, que são as câmeras da Sonoff. E não apenas câmeras que estiverem dentro do aplicativo EW-Link. Ele também consegue conectar com câmeras que têm uma tecnologia RSTP. Então você coloca o IP dela aqui e você consegue acessar a câmera também. Outra função muito legal. É por isso que eu falei para vocês que ele é um dispositivo multifuncional. Outra coisa também muito legal que ele tem, que ainda não está liberado, vai ser liberado em outubro de 2022 no NS Panel, é que ele vai poder atuar como um interfone. É isso mesmo. Se você de repente tem lá dois NS Panel, você vai conseguir ligar de um para o outro e fazer um áudio direcional, conversar literalmente, pois ele tem microfone e alto-falante integrado. Então uma característica bem legal. E não só entre dois NS Panel, vai conseguir também através do celular. Então se você quer ligar para a sua casa aqui para o NS Panel, você no aplicativo EW-Link vai conseguir fazer uma chamada de voz aqui com ele. Bem legal essa outra característica. Na parte da tela dele aqui, ele tem uma tela de descanso muito bonita. Deixa eu tentar achar ela aqui. E você consegue personalizar totalmente essa tela. Você consegue mudar os temas de fundo, consegue ajustar brilho e consegue ativar o modo noturno para que ele se desligue no horário determinado, para não ficar incomodando caso você instale ele aí num quarto. Como eu comentei antes, esse é um dispositivo recheado de tecnologia. Ele tem Gateway Zigbee 3.0 integrado e você consegue instalar até 32 dispositivos Zigbee diretamente nele. É isso mesmo. Você não vai precisar ter outro Gateway na sua casa. Com o NS Panel Pro, você consegue controlar até 32 dispositivos Zigbee. Na parte de compatibilidade, eu não consigo aqui passar para vocês tudo o que será compatível ou não, pois o Zigbee ainda tem muito problema na parte de compatibilidade entre diferentes marcas. Dos dispositivos da Sonoff, com certeza todos funcionam nele. E alguns outros dispositivos 3.0 eu já testei e alguns funcionaram, tá? Tipo alguns módulos da Thuia, lâmpadas da Philips Huey, lâmpada Ikea. Alguns outros conseguem conectar, tá? Por isso que é às vezes muito importante você ficar atento com relação à compatibilidade no Zigbee. Outra coisa também que ele tem integrado, ele tem o E-Link Remote, que é o protocolo de comunicação de radiofrequência que está sendo utilizado pela Sonoff nos dispositivos sem fio, que é o interruptor R5 e o S-Mate. Esse ainda não está liberado nele. Ele tem todo o hardware, mas vai ser liberado apenas em outubro de 2022. Outra liberação que vai ser feita em setembro de 2022 dele, esse é um dispositivo em constante evolução e ele vai receber muitas atualizações e viram muitos upgrades com ele. Em setembro de 2022 vai ser liberado a compatibilidade com o Home Assistant. E em 2023, sem um mês ainda definido, vai ser liberado o Matter nele e também o Bluetooth Low Energy, pois ele possui Bluetooth integrado, onde você também vai conseguir conectar dispositivos Bluetooth diretamente nele. Como eu comentei, ele vai receber diversas atualizações ainda. Esse daqui é um dispositivo recém-lançado, está atualmente na firmware 1.2.5 e vão vir muitas atualizações pela frente. Com essas atualizações, vão vir alguns benefícios também. Em setembro de 2022, a Sonoff promete liberar nele o controle gráfico, onde você vai conseguir graficamente, aqui pela tela dele, ver todas as informações de consumo de energia dos dispositivos tipo POU ou tipo DUAL que tenham aí a leitura de consumo de energia e também graficamente conseguirá ver todos os registros de temperatura feitos pelos sensores, seja pelo TH Elite ou seja pelo TH16. Além disso, vem em outubro de 2022 a possibilidade de personalizar este fundo de tela aqui. Você vai conseguir colocar uma foto pessoal tua lá, o que é uma coisa muito legal, pois dá um toque assim mais pessoal no dispositivo. E uma última função que essa eu achei muito louca, sincronização rítmico musical. Ele vai utilizar o microfone integrado que ele tem para escutar a música do ambiente e interagir com toda a parte de iluminação. Porém, este daqui ainda não tem uma data definida, acredito que deve ser lá para 2023. Na parte de ligação, o NS Panel Pro é extremamente simples, pois toda a comunicação que ele faz com os outros dispositivos é totalmente sem fio. Com isso, na parte traseira dele, na parte de ligação, nós temos apenas dois bornes, que é para ligação de fase neutro. Ele é um dispositivo bivolt, então pode ser ligado fase neutro ou fase fase, caso você tenha 220 volts bifásico. Como vocês observam aqui, ele é um dispositivo com o padrão europeu. Então ele não vai ser compatível com as caixas 4x2 ou 4x4 utilizadas no Brasil. O que eu costumo recomendar é que você tente trocar a caixa atual por uma caixa 86x86, que é o formato utilizado por este dispositivo aqui. Eu vou deixar o link de uma caixa dessa na descrição do vídeo. Se você não quiser fazer a troca da caixa, você pode utilizar uma placa adaptadora que você encontra no mercado, 4x2 para 86, que é o formato dele, 86x86, ou 4x4 para 86. Uma informação adicional aqui, ele é Wi-Fi 2.4 GHz. E para que ele tenha um bom funcionamento, para que tenha uma rápida resposta no controle dos dispositivos e para que possa acessar as câmeras, é muito importante que no local onde ele estiver instalado, o sinal de Wi-Fi esteja forte e estável. Bom, se você se interessou pelo NS Panel Pro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e no campo de comentários. Ele costuma demorar aproximadamente uns 25 dias para entrega e costuma não ser taxado. E dá uma olhada lá na descrição, pois eu vou deixar algumas informações adicionais com relação à compra deste carinha aqui. Bom, chega de enrolar! Vamos colocar ele aqui num painel de teste para mostrar um pouquinho do funcionamento dele para vocês. Vamos lá! Câmera reposicionada, aplicativo Eu e Link aí na tela. E observem que no NS Panel Pro, eu mudei o fundo de tela. Está com um fundo diferente do que eu estava mostrando para vocês antes. E é um fundo bem legal, cara. Então, ele tem umas partes bem legais. Aqui no aplicativo, ele é este item NS Panel Pro. Quando eu clico sobre ele, aparecerão três opções. Dispositivos, cenários e gateway. Clicando em dispositivo, aparecerão a lista de todos os dispositivos que estão no aplicativo e que poderão aparecer aí na tela do NS Panel Pro. Os dispositivos tipo ZigBee que estiverem instalados nele, é direto. Ele não tem como configurar para não aparecer. Mas clicando em editar, observem que tem alguns itens aí que aparecem com esse azulzinho aí do lado. Você selecionando e desselecionando. Eu vou tirar esse W2 Wi-Fi. Observem o que vai acontecer na tela do NS Panel Pro. Ele vai sumir. Pronto, atualizou. Ele já sumiu. Ah, eu quero colocar um outro item aqui que não estava aparecendo. Vai lá, seleciona. Na hora que você salvar, ele volta aqui. Esses itens aqui que estão com a setinha, são os dispositivos ZigBee que não tem como tirar. Eles são fixos e aparecerão direto nele. Só esses aqui que tem como selecionar e que você consegue tirar ou colocar nele. Bom, isso é a parte de dispositivos. Logo a parte, temos aqui cenários. Cenários é o mesmo conceito, tá? Estou com essas duas cenas aqui. Apagar todas as luzes e acender todas as luzes. São as únicas duas cenas que eu tenho aqui no aplicativo. Clicando em editar, tirando aqui e salvando. Vamos apagar essa aqui. Ó, observem. Ele sai. Então você consegue incluir quais cenas você quer ou não colocar aí. Não tem um limite, tá? Cenas. Pode colocar todas as cenas que você tiver, você consegue colocar aí. Ok? Bom, voltando aqui, temos o campo Gateway. Na parte de baixo, no Gateway, aparecerão todos os dispositivos que estão instalados diretamente no Gateway dele. Além disso, temos aqui, na parte do status do sistema de alarme, que é esse Disarmed. E logo abaixo, temos as três opções de acionamento. Home Mode, Always Mode e Sleep Mode. Se eu quiser ativar o sistema de alarme dele aqui, ó, voltando aqui, ó, deixa eu ir pra tela. Colocando aqui, ó, no Home Mode, observem que no NS Panel já ativou o sistema de alarme. Clicando em cima, ele desativa. Então você consegue ativar tanto pelo aplicativo, quanto fisicamente. E cada um desses modos é pra quando você... Pra configurar. Home Mode é quando você está em casa. Away Mode é pra quando você sai. Sleep Mode é pra quando você vai dormir. E você consegue configurar quais sensores vão estar em cada um desses daqui, atuando. Aqui em cima, nas três bolinhas, aqui no canto superior direito, descendo aqui, ó, em Security Mode, ele vai ter aqui as três opções. Abrindo Home Mode, observem que eu tirei ali o Peer Motion ali. E você consegue configurar qual vai estar dentro deste modo de segurança, tirando aqui, ó, esse switch. Salvei, ele sai. Só deixei um sensor na configuração do Home Mode. No Huawei Home, eu posso deixar todos eles. Então, são modos de ativação, modos de alarme. São três opções que o esquema de sensores. Bom, voltando, não temos mais muitas coisas aqui. Aqui em Gateway também, eu esqueci de falar. Se você quiser adicionar dispositivos, além de poder fazer pelo aplicativo, pelo NS Panel Pro, você pode clicar em adicionar. Aqui ele começa a entrar no modo de procura. Então, se o dispositivo estiver no modo de configuração, configuraria nele. Voltando. Fora isso, temos as três bolinhas no canto superior direito. Tem nome, onde você pode personar o nome e como vai aparecer. Temos ali a APP Version, ou as Freemewares. Temos aqui, Atribuir Local, que é para alocar o NS Panel em um ambiente. Security Mode, que eu acabei de mostrar. Security Log. São todos os acionamentos de sensores. Dispositivos de segurança aparecerão aí. Fabricante, modelo e acabou. É só isso que tem aqui dentro do aplicativo, tá? É um dispositivo bem simples e bem legal de utilizar e muito funcional. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei aí, que ajuda muito aqui no canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente. E me segue também lá no arroba atilho falando no Instagram, que eu estou postando muito conteúdo também por lá. Se ficou com alguma dúvida, posta aí no campo de comentários que farei o possível para tentar auxiliar. Um grande abraço aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.